Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que vocês estejam acompanhando o nosso portal DesmedeGV e as nossas aulas que passam na TV aberta, ok? Estejam aí junto conosco. Bem, eu sou a professora Daniele Crestini e nós vamos ficar juntos com o componente curricular de Geografia. Nós vamos estudar a segunda parte sobre Zona Urbana e Zona Rural. Vamos lá? Nós vamos estar fazendo a correção da aula 7 da nossa plataforma DesmedeGV.com. Se você já realizou, busque aí no seu caderno, na sua folha de escrita para que você possa acompanhar. Se ainda não fez, aproveite agora para acompanhar junto conosco esta correção, ok? A Zona Urbana e Zona Rural são conceitos utilizados na geografia para diferenciar dois tipos de espaços geográficos. A Zona Rural, também chamada de campo, é aquela que não faz parte dos meios urbanos, sendo utilizada para o desenvolvimento de atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, civicultura, conservação ambiental, turismo rural, ecoturismo, entre outras. As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Vamos lembrar algumas outras coisinhas sobre comunidade rural, sobre o campo? O que será que as pessoas que vivem no campo fazem para passar o tempo ou se divertir? Lembra que nós falamos sobre isso? As pessoas do campo utilizam da própria natureza para se divertir. Nos lagos, caixoeiras, elas montam a cavalo, não é mesmo? Ou apenas deitam ali numa rede e isso são as coisas para se divertir. Não estamos falando da parte do trabalho, que é um trabalho muito árduo e que a cidade depende muito. Já as zonas urbanas são áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização, fomentado, sobretudo, pela industrialização. Além disso, a densidade demográfica das áreas urbanas é superior à das zonas rurais. As pessoas que vivem nas cidades constituem a comunidade urbana. Essas possuem diversas infraestruturas que muitas vezes não são encontradas no campo. Ruas e avenidas asfaltadas, habitações, indústrias, hospitais, escolas, comércios, abastecimento de água, sistema de esgoto, iluminação pública, dentre outros. Vamos pensar também agora dentro aqui da comunidade urbana. O que as pessoas que vivem na zona urbana fazem para se divertir. Vocês se lembram? Elas vão ao cinema, shoppings, lojas, não é mesmo? Boliche, dentre outras. Isso quando nós estamos em época de ficar saindo de casa, não é mesmo? Neste momento em que estamos vivendo, a maioria das pessoas estão se divertindo por meios tecnológicos dentro da sua própria casa. Televisão, celular, tablet e estão estreitando laços com a família. Estão resgatando jogos antigos entre as famílias no jogo de dama, não é mesmo? Bem, então nós vimos aqui, relembramos o que é a zona urbana, o que é a zona rural, como as pessoas se divertem lá. Nós falamos também um pouquinho sobre a interdependência entre elas. Vamos continuar a leitura? Um fator importante a ser ressaltado é que uma depende da outra, ou seja, as zonas urbanas adquirem produtos na zona rural. Por sua vez, a zona rural adquire produtos e serviços oferecidos pelas zonas urbanas. Lembre-se que o fenômeno do êxodo rural, prestem atenção nessa palavrinha, é quando as pessoas que vivem nas áreas rurais vão para os centros urbanos em busca de melhores condições de vidas, ofertas de trabalho, habitação, sistema de saúde, escola e etc. Então veja bem, nós estamos na cidade e o que a gente precisa do campo? Nós precisamos daqueles alimentos que são plantados, são colhidos, cultivados no campo. Para eu fazer, eu dei um exemplo para vocês na última aula. Um suco, mesmo que seja artificial, ele precisou de parte da fruta, como morango, por exemplo. Onde ele foi buscar este morango? Com o pessoal do campo, que passou para uma indústria e colocou para nós nas prateleiras dos supermercados. Então, todo o trabalho do campo, tudo que é feito ali, ele traz o que? Benefícios para o povo da cidade. Outro exemplo, a pecuária que nós comentamos, né? O cuidar dos animais ali. Se não existisse esse cuidado, certamente nós não conseguiríamos ir até o açougue e comprar aquela carne deliciosa. Não é mesmo? Mas tá, professora, a cidade precisa mesmo desses trabalhos do campo. E o que o campo precisa da cidade? O que tem a ver? Bem, eles cuidam dessa parte do plantio, porém, às vezes, quando eles adoecem lá, nesse lugar, no campo, não existem hospitais. Pode até ser que tenha um posto de saúde ou algum médico ali local que cuide, mas muitas vezes está muito longe, como nós falamos, é uma das características do campo. As casas se encontram longe umas das outras. E, às vezes, o que a pessoa tem, a enfermidade que ela está, precisa, sim, de ir até o hospital. Onde ela vai? Na cidade. Onde ela vai encontrar ali as tecnologias que vão ajudá-la. Outra coisa muito importante, o pessoal do campo colheu lá seu morango, vendeu para a cidade, ganhou muito dinheiro ali com seu plantio. E aí, onde ele vai guardar esse dinheirama toda? Debaixo do colchão? E se vier aquele lá de fora, com um olhão, querendo pegar? Infelizmente, isso acontece. Mas, eles são espertos, eles utilizam o quê? Os bancos que se encontram na cidade. Então, os seus rendimentos são colocados nos bancos. Então, ele vem até a cidade para procurar farmácia, comprar medicamentos, certo? Ele vem até a cidade para os bancos, como nós falamos, os hospitais. E até mesmo para encontrar aquele produto que ele mesmo não cultiva. Eu cultivo morango, eu não tenho arroz, plantio de arroz, eu vou aonde comprar? No mercado ou no supermercado. Aonde? Dentro da cidade. Ok? Urbanização. Os gráficos a seguir apresentam dados sobre a população brasileira. Observe-se. Para isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o êxodo rural que nós citamos anteriormente. O que é esse êxodo rural? As pessoas estão ali, vivendo no campo, mas em algum momento ela se encontra em alguma dificuldade e percebe que é necessário ela ir para a cidade, onde talvez ela vai encontrar uma outra oportunidade de trabalho. Pois aqui, dentro da cidade, não é só plantio. Ele pode encontrar ali, passando por dentro do comércio, ser um vendedor, um professor, um bancário e etc. Então, ele decide com a família que a família vá para a cidade ou que pelo menos os filhos vão, façam esse êxodo rural e vá estudar dentro da cidade, vá morar dentro da cidade. Então, isso é o que nós chamamos de êxodo rural. Sair do campo e ir para a cidade em busca de melhores condições de vidas, inclusive em busca de trabalho. Ok? Nós temos aqui, então, um gráfico mostrando para nós a taxa de urbanização brasileira. Observem comigo na legenda desse gráfico que o que está em azul é a população urbana e o que está em vermelho é a população rural. Nós começamos aqui em 1940 e o que é que predominava aqui em 1940? Vermelho ou azul? Urbana ou rural? Era a população rural, 69%, não é mesmo? E a zona urbana só tinha 31% em 1940. Foram-se passando aqui as décadas até chegar em 2010. O que aconteceu em 2010? O que predomina? O que está em azul ou vermelho? O azul, não é mesmo? E o azul representa a população urbana. Isso significa que as pessoas saíram da sua zona rural com o passar dos anos e vieram morar na cidade. Então, aqui a gente tem uma taxa, olha, o que era 31% em 1940, agora passou para 84% em 2010. Então, vamos agora analisar e responder. O que o gráfico representa? O que esse gráfico aqui está representando para nós? A taxa de urbanização brasileira. Então, nessa questão aqui, você vai escrever isso. O título dele, olha. A taxa de urbanização... De urbanização... Brasileira. Vou deixar até o taxa de urbanização, vocês acrescentem aí, ó, a palavra brasileira. Questão 2. No período de 1940 a 2010, quais mudanças registradas nos gráficos? A mudança que nós vimos foi o aumento da população urbana. Então, você vai colocar aqui... Aumento da população urbana. Que foi o que nós conseguimos observar de 1940 até 2010. Questão 3. Em sua opinião, quais os possíveis motivos dessa mudança? Eu já deixei a resposta deste aqui para vocês. E aí, vamos fazer essa leitura? Porque ela tem a ver com o que nós falamos. O êxodo, tá? Que é a mudança do povo saindo do rural para o urbano. Então, analisando os gráficos, é possível perceber que em 1940, a maior parte da população brasileira era rural. Em 1970, contudo, a maioria da população era urbana. E em 2000 a 2010, a população urbana era predominante. Essa distribuição da população é resultado do processo de urbanização. Então, tudo isso foi mudando porque o povo foi saindo da zona rural, veio morar na zona urbana e a zona urbana cresceu. Ok? Vamos para o próximo. Leia junto comigo. A urbanização. Vamos lá? Transformação na cidade e no campo. A urbanização é o processo caracterizado pelo aumento da população urbana em um ritmo maior que o da população rural e pelas transformações das paisagens e do modo de vida decorrentes. Como o número maior de pessoas vivendo nas cidades, a paisagem sofre mudanças com a construção de mais moradias, prédios comerciais, indústrias, escolas, hospitais e locais de lazer. Alteram-se os modos de vida das pessoas que vivem nesses locais, pois passam a realizar outros tipos de trabalho em atividades industriais, comerciais e de serviços, além de consumirem mais produtos industrializados. O processo de urbanização acarreta também transformações nas paisagens rurais e no modo de vida das pessoas, além de aumentar a interdependência entre o campo e a cidade, com maior circulação de mercadorias, pessoas e informações entre esses espaços. Com isso que nós acabamos de ler, com esse aumento de pessoas na zona urbana, todo o ambiente é modificado. Então, tenho aqui para vocês agora três imagens. Observem as imagens e respondam, ok? A imagem 1, imagem 2 e imagem 3. Na imagem 1, nós estamos vendo aí um calçamento de rua. Na imagem 2, um loteamento novo que foi aberto. Na imagem 3, um poste sendo colocado. Então, vamos lá. Quais modificações são possíveis perceber nas paisagens mostradas na fotografia? O que a gente percebe aqui na fotografia 1, pessoal? Tem vegetação? Não tem. O chão, que era terra, já está deixando de ser terra. Agora, ele está sendo cimentado. Não é mesmo? Então, essa é uma das mudanças que aconteceu aqui. Na imagem 2, ainda não se vê o calçamento, ainda tem um verde. Porém, esse lugar foi feito para ser ocupado. Então, a gente consegue perceber o quê? Algumas casas que já estão sendo construídas. Daqui a um tempo, você não vai conseguir mais visualizar a área verde ali. E no 3, nós temos aqui a iluminação pública que fora colocado lá no campo. Não tem isso. Você consegue até ver as estrelas à noite já na cidade? Mas, dificilmente a gente consegue por conta da iluminação. Em sua opinião, essas modificações estão ligadas ao processo de urbanização? O que vocês acham? Sim, estão ligadas. Por quê? Quanto mais pessoas vierem para cá, mais terra ali vai ter que abrir para construir casas, mais postos serão colocados, mais ruas serão calçadas. Não é mesmo? Quais são os impactos dessas modificações no dia a dia das pessoas que vivem nesses espaços? Leia junto comigo. Quais são os impactos dessas modificações no dia a dia das pessoas que vivem nesses espaços? Sente outras mudanças que você observa atualmente no bairro onde você mora. A segunda parte dessa pergunta, ela é pessoal. E você pode estar respondendo, enviando a sua resposta para o nosso chat na plataforma SmetGV. Ok? Os impactos que nós sofremos. Um dos principais aqui que eu falei no início. A falta de vegetação. A falta de árvores, de plantas. Certo? Letra D. De que maneira a cidade se relaciona com o campo e vice-versa. Nós falamos disso anteriormente. O campo fornece alimento para a cidade. É uma das coisas, não é mesmo? E a cidade fornece serviços para a população do campo. Vários tipos de serviços. Ok? Para finalizar, nós vamos agora analisar essa imagem aí. Analise a chart a seguir. Temos aqui uma família. Eles estão morando possivelmente aqui num lugar que é uma zona rural. Nessa zona rural que a gente percebe que é um lugar mais seco. Certo? Pelo tipo de vegetação que aqui se encontra. Pelo modo que se mostra a terra. Mas vamos ver o que esse chefe da família está dizendo. Rápido, querida. Chega de sofrer com a seca. Vamos para São Paulo. Lá tem muita água e trabalho. Nós estamos falando sobre o quê? Uma dica importante é nós olharmos aqui a legenda desta imagem. Nela, nós vamos encontrar a resposta. É Arionauro Cartoons, êxodo rural. Essa imagem está retratando exatamente o que falamos. O êxodo rural. Quando eles saem ali do ambiente que eles vivem e vão até as grandes cidades na urbanização em busca o quê? De melhores condições de vida. No caso dessa família, eles estão em busca de água e em busca de trabalho. Então, ela retrata esse êxodo rural. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham aprendido até aqui. Não se esqueçam de acessar a nossa plataforma SmetGV. E você pode também apontar a câmera do seu celular para essa imagem aqui e você será direcionado. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!